Maio dos Noivos e das Novelas Maio dos Lírios e dos Missais Maio das Virgens Brancas e Serenas Maio dos Sonhos que não vêm mais Dois grandes estrelados Doces luares Maio dos Noivos e das Novelas Maio dos Noivos e das Novelas Maio dos Novos e das Novelas Maio dos Novos e das Novelas Maio dos Meus e das Novelas O que é isso? O que é isso? O que é isso?